Fala aí gente, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem aí, né, Jones aí com mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje, pessoal, eu quero deixar bem claro que o conteúdo que eu faço aqui, agora a gente tá postando tanto no YouTube, no canal, eu posto no TikTok, no Kawaii também, pra poder levar mais informações pras pessoas aí. E o intuito dos meus vídeos, gente, não é motivacional, não tem nada a ver, ah, é motivacional, meu, esqueça isso. O objetivo mesmo é passar as experiências que eu tive na minha vida e levar você a uma reflexão, né, levar você a um desenvolvimento e um auto-pensar dentro de você, que através das experiências que eu tive na minha vida você possa refletir nisso. Porque o que eu falo aqui vai depender de você realmente entender, colocar em prática e mudar as coisas na sua vida. A mesma coisa se você pegar, comprar o melhor curso que existe, começar a aprender ali e não colocar nada em prática, não vai resolver nada, você vai continuar no mesmo lugar. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre, às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, cara, cara, você é tão inteligente, velho, não sei o que lá, porque vê que eu sempre faço site, faço isso, faço aquilo, sou desenrolado e tal, mas, meu, eu não me considero um cara inteligente, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara esforçado, se eu não sei alguma coisa, eu vou buscar aprender isso. Não, 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 eu quero aprender, isso aí vai me trazer alguns benefícios e tudo mais, e por mais que não traga um benefício de imediato, eu quero entender um pouco sobre aquele assunto, porque eu sei que uma hora eu vou poder utilizar, por mais que de imediato eu não venha utilizar aquilo. Então, tire isso do seu vocabulário da sua vida, eu sou burro, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, fulano se canibeltrando é melhor que eu, nossa, o sol brilha para todos menos para mim. Então, você começa a se vitimizar de uma forma inconsciente, ai, eu não sei, ai, eu não consigo, meu, você nem tentou. A diferença de quem está lá do outro lado, que teve sucesso na vida, com você é processo, é uma linha ali da vida. Aquela pessoa ali, para ela chegar onde ela chegou, ela passou por dificuldades, cara, ela passou por momentos difíceis, ela pensou em desistir. Você pensa que essa pessoa que está em um patamar tão elevado ali, que é uma referência em algum determinado assunto, ela nunca pensou em desistir? Você acha que na cabeça dela, ela falou, poxa, não é para mim isso? Eu penso assim também diversas vezes, mas eu falo, eu não posso desistir agora. Porque se você está em um determinado, no seu ponto Y, para você chegar no ponto Z, você vai estar passando por algum processo ali. Então você já, só de você sair do ponto Y, já é um caminho. Eu sempre falo nos vídeos, não foca na velocidade, não fica preocupado com a velocidade que você está indo, porque fulano já conseguiu, porque ciclano já conseguiu. A pior coisa que existe é a bendita comparação que você faz da sua vida com a vida das outras pessoas. Cada pessoa tem uma realidade, vamos lá. Nós não viemos do mesmo lugar, nós não tivemos a mesma criação, nós não passamos pelas mesmas dificuldades. Ah, mas fulano, esqueça, para de focar nos outros, para de focar na vida dos outros, para de ficar gastando sua energia com aquilo que você não tem controle. Começa a focar energia na sua vida. Ao invés de você ficar lá rodando feeds 24 horas lá, sem fazer nada, ai, não tenho nada para fazer, vou ficar rolando feeds. Como que você fala uma coisa dessa? Eu não tenho nada para fazer. Você pode ler um livro, você pode ver um conteúdo na internet grátis, para absorver mais conhecimento. Você pode estudar algum conteúdo que você gosta, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso. O meu na internet tem muito conteúdo gratuito que vai te ajudar a começar. Ah, eu quero aprender a fazer site. Nossa, no YouTube tem um monte de conteúdo gratuito, que você vai ter a noção básica para você começar a desenvolver projetos, para você conseguir ajuntar um dinheiro e investir um conteúdo mais profissional, para você ter mais condições e fazer melhor ainda o que você está fazendo. Tem uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez, que fala assim, comece com o que você tem. Você está dando o seu melhor, ou você está fazendo aquilo que está ao seu alcance? Dê o seu melhor em tudo o que você faz, com as condições que você tem, para que depois, conforme o tempo, a experiência vá passando e você vai absorvendo mais conteúdo, você vai se tornando um profissional melhor, você venha ter mais condições monetárias, financeiras, para investir no teu conhecimento, para que você venha melhorar cada vez mais aquilo que você faz. Então, faz aquilo que você faz com o que você tem, dê o seu melhor, faça bem feito, nas condições que você tem, para quando amanhã você tiver condições melhores, que você venha fazer melhor ainda. Está entendendo? Então, a questão não é eu não tenho condições, começa com o que você tem. Certo? Eu demorei 10 anos para conseguir fazer um upgrade no meu computador. Eu tinha esse sonho há 10 anos. Um dia eu vou conseguir. Ainda eu tinha um desejo um pouco menor. Aí, quando eu realizei, ele foi muito maior do que eu imaginava. Então, a palavra de Deus, quando ele diz assim, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não passou nem no coração do ser humano, é o que o Senhor tem preparado para os filhos que ele ama, para quem o ama. Então, quando você coloca sua vida na mão de Deus, e você deseja realmente trilhar um caminho de luz, não estou falando de religião aqui, nem sou religioso para começo de conversa, você está desejando mudar, você está desejando melhorar. Eu tenho muitos momentos que eu tropico, eu explodo no meu temperamento, eu falo, puxa, eu não devia ter ficado com raiva, vamos controlar de novo, vamos começar de novo. O importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta. Se você cai uma vez, levante duas. Se você cai duas, levante quatro. Se você cai quatro, levante oito. É o importante, quantas vezes você vai se levantar das quedas que você vai ter. No decorrer do processo, você vai passar por obstáculos na sua vida. Você vai enfrentar situações que você vai falar assim, eu não vou conseguir. Não vai ser fácil, mas você tem que lembrar, não, eu tenho capacidade, eu tenho potencial e eu vou aprender para eu conseguir resolver esse problema. Todas as vezes que eu enfrento alguma coisa na minha vida que eu falo, poxa, isso aqui é difícil, eu falo, peraí, o que eu posso fazer para resolver isso? O problema está ali, eu preciso resolvê-lo. Eu ficar abraço-fimando, eu ficar chorando, eu ficar aí, não vai resolver nada. O problema vai continuar ali. Ou você pensa que você chorando vai ter pessoas que vão ter dó de você. Não. Vai para cima e resolva, porque você vai sair mais forte dessa dificuldade. Todos os obstáculos, os problemas que você enfrentar na sua vida, você vai sair mais forte deles. Pode ter certeza disso. Mas o importante é você não ficar dizendo que você não sabe, que você é burro, que você não consegue, que não é para você, é para os outros. Esqueça isso. Foca naquilo que está no seu controle e faz a diferença nisso. aquilo que está fora do seu controle, não perca seu tempo, não gaste sua energia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira, tenha trazido um pouco de vontade de você entender que você é capaz de fazer muitas coisas e tente focar em coisas que realmente você gosta. Porque quando você gosta daquilo, você vai ter prazer em enfrentar as dificuldades. Um dos erros que muitos cometem é querer pensar somente na retribuição monetária. O que isso vai dar de retorno para mim? Então, não faz isso. Tenta pegar algum segmento, um nicho ali que realmente você gosta. Porque até nos estudos, você vai ter muito prazer em aprender e isso vai trazer muitos resultados positivos na sua vida. Fechou? Então, é isso aí, pessoal. Agora são 1 e 7. Vou continuar aqui os meus estudos aqui. Eu parei um pouquinho para gravar esse vídeo para você. Então, eu espero que tenha agregado algum valor na sua vida. Beleza? Deus te abençoe. Muito sucesso. Muita saúde. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Se você puder, dá o seu like aqui no vídeo. Se inscreve aí no canal para fortalecer e rumo aos 100 mil inscritos. Valeu, pessoal. Tchau.